Vem aí a Rádio Mais Brasil News! Rede Mais Brasil News Espetacular! Já estamos no ar, na sintonia 95,1 MHz Quero falar com o Patrícia de Paula, que é a nossa gerente da rádio, né Patrícia? É isso? Nossa, minha filha, a gente está torcendo muito por você, viu? Muito obrigada, eu sei Márcio Paz Barreto que vai apresentar o jornal das 7 horas, né Márcio? 7 e 15, primeiro dia de semana Deixa a Patrícia explicar aqui como é que vai funcionar E o Cleiton que está ali, que eu estou explicando o que está acontecendo Ela que vai coordenar toda essa equipe aqui, né Cleiton? Exatamente Diz pra mim, Patrícia de Paula, a tua câmera é a 4 Qual é a minha câmera? Não, é a 1, qual é, Gisele? Qual é, gente? A minha câmera, por favor É a 1, a 1 Então olha só, Márcio, eu estou bem feliz junto com toda a equipe Também com toda a emissora, com todos do grupo, na verdade Porque essa rádio que já estreou, né, no Fogo Nacional E agora, a partir de amanhã, começa aí A nossa vida aqui local Que vai ser também aí transmitida pela rádio 95.1 É a Mais Brasil News Manaus Quero dizer que essa rádio, ela nasceu em Brasília E agora está vindo para Manaus Faz parte do Grupo Norte Amazonas de Comunicação E em breve vai estar presente também em outros locais do Brasil Já existe a TV e agora também a rádio Ou seja, abrange aí 360 graus Tem aí o portal, nós temos também agora a rádio e a TV Norte Amazonas As pessoas vão ficar muito mais informadas E tem um lance bem legal Onde fala que, onde tem um slogan da rádio Que fala notícia e música em sintonia E exatamente isso Você vai ficar por dentro do que acontece em toda a cidade Ou seja, aí também Manaus Nacional e Internacional E você também vai ter música Eu estou puxando, vou para lá ou vou para cá, Márcia? Eu estou para onde, Márcia? Não, fica aí, fica aí Encha a tela aí, Gesiel Encha a tela Encha a tela Cadê? Pronto, eu vim para cá Vem para cá FM 95,1 Nesse jornalismo Vamos estar presente também com o Márcio Paz Barreto E também com o Cleito Pascarelli As pessoas conhecem, já tem uma admiração muito grande por esses dois E aí o Márcio vai fazer a primeira edição Que é de 7h15 às 8h E o Cleito de 12h até 1h da tarde Que é a segunda edição do jornal Agora é com vocês Aquela vez Diz aí, Márcio Paz Barreto Que já é acostumado com rádio, né? O Márcio, ele é radialista também Em raiz O Cleito já fez também radialismo Márcio Paz Barreto Que horas vai começar? Que horas vai começar o teu jornal? 7h15 7h15 começa o programa no ar É 95,1 É a sintonia para você ficar bem informado A gente vai trazer nas primeiras horas do dia As principais notícias do dia Com muita informação Tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo, aqui no Amazonas E principalmente informações do trânsito, Márcio Porque a gente sabe que o ouvinte, quando sai de casa Ele quer informação em tempo real do trânsito Saber as principais vias da cidade Onde está melhor para transitar E tudo isso a gente vai trazer de forma real Em tempo real A gente vai ter interação também com o repórter Na rua, trazendo as principais informações do dia Então o ouvinte da 95.1, da Mais Brasil News Vai ter muita informação logo cedo De segunda a sexta De segunda a sexta Cleiton Pascarelli Eu chego meio dia Chego meio dia Chega chegando Na hora do almoço Acompanhando Márcio Alasma e Márcio Paz Barreto Também Lá na nossa programação Mas ligado na 95.1 FM Que é a Rádio Mais Brasil News Ó, inicialmente vem ali A partir de 11h30 da manhã Notícias Nacionais e de Brasília Como a Patrícia falou A nossa matriz fica ali em Brasília Com os bastidores do poder Com as informações lá da capital federal O coração do Brasil, né? Tudo que se decide lá Vem impactando na nossa vida Tem reflexo aqui E aí a gente vem falando disso E em seguida começa o nosso programa local O nosso Mais Brasil segunda edição Mais Brasil News Mais Brasil News segunda edição Começa meio dia Vai até uma hora da tarde E aí, meu amigo Repórteres espalhados pela cidade inteira As notícias que estão acontecendo no momento Rádio é rádio, né? É muito interessante Porque o jornalismo hoje Como a comunicação Como tá saindo de tela, Patrícia Vem pra cá, Patrícia Eu tô querendo te deixar aqui Eu tô Quero que tu fique perto de mim Pronto, Gabriel E é importante a gente dizer Que hoje tudo tá em 360 graus A gente fala de comunicação 360 graus A gente fala de jornalismo 360 graus E essa volta completa Ela se faz dentro das empresas E também aqui na nossa comunicação Né, Patrícia? E é justamente trazer todas as vertentes de comunicação Que hoje existem possíveis Pra que a gente possa interagir com o público Márcia, se a Patrícia me permite Falar dessa integração do grupo Hoje o grupo trabalha De uma Da maneira multiplataforma Digamos assim A gente hoje tá com TV Tá com rádio Tem o portal E essa E essa integração Ela vem de forma muito imediata Porque a informação tem que chegar na frente Pra que a população fique Realmente informada Com meios de comunicação Com credibilidade, né? Hoje a gente se depara com muita fake news Sabe, Márcia? E esse dinamismo do grupo Norte Comunicação Vai funcionar de forma muito efetiva Pra população E olha, a democratização da notícia Trouxe essa mazela Porque infelizmente Ou felizmente, né? Felizmente todo mundo hoje pode Ter um site Ter um acesso Ter uma web rádio E pode ter esse contato com o povo Mas a responsabilidade Que o jornalista Tem todos os dias De transmitir a notícia Com veracidade Com informação Com dados Com conteúdo Que eu sempre brinco com a produção Quero dados Quero dados Ela está presente Em poucos profissionais Então é por isso que você Ao fazer a sua escolha Da fonte de informações Que você precisa ter Pra poder se informar Sobre o que está acontecendo No Brasil No mundo E no Amazonas Você precisa saber exatamente Quem está no comando Daquelas informações É verdade E assim, tem um compromisso Né, Márcia? Nós temos um compromisso Muito sério De todo o grupo De estar sempre informando A realidade dos fatos Isso é muito importante falar Porque a gente ouve muita coisa Mas na verdade Aquela realidade Do que acontece E sendo dentro dali Com todo o respeito Ao ouvinte Que vamos continuar Com esse respeito Que já existe no portal Já existe na TV E também na rádio Deixa eu falar, Márcia Que eu também entro no programa A partir de 5 horas Aí eu venho Já vou falar Já vou fazendo também Um programa a partir das 5 horas Agora você estou Onde é que é, Márcia? A 2 A 2 A Gisiel Então a Gisiel Está perturbando a gente Olha só A partir das 5 horas Eu faço um programa Que vai ser também Bem voltado aí Para o jornalismo Mas também Vai ter um cunho Político também Vamos falar sobre política Afinal de contas Nós estamos aí No ano Onde vai ter assim Essa política Está pujante aí É um ano eleitoral E aí nós vamos conversar Trazer política de Brasília Tudo o que acontece em Brasília E também local Para que você fique Muito bem antenado E informado Sobre o que está acontecendo E aí você vai ter o poder também Com essas informações De definir o que você quer fazer também Não só da sua vida Mas também da nossa região Do nosso Brasil Informação é poder, né, Cleiton, Márcia? Porque te dá o quê? A escolha E a sua escolha vale muito A sua escolha vale ouro Quando a gente fala No ano eleitoral De escolha Você vai ser procurado Você vai ser buscado Para justamente As pessoas quererem a sua escolha E é importante isso Que a Márcia está falando Pela seguinte observação A seguinte ótica Quando ela fala Que a comunicação Ela é poder Ela não é poder Da Patrícia Da Márcia Do Márcio ou meu É poder do cidadão Exato Assimilar essa informação Que é passada por profissionais Do jornalismo E você ter essa informação Inclusive para indagar Político Que só aparece de 4 em 4 anos Para pedir voto Quando chegar na sua casa Você vai dizer Espera lá Mas eu ouvi Lá na rádio Mais Brasil News Que não é bem assim não Mas eu ouvi Lá no programa Agora Lá no Norte Notícias Que não é bem assim não E aumentar o cesto E vai também dizer Que não só vão ouvir Mas vão ver também Ou seja Tem que estar todo mundo Arrumadinho Porque vocês também Vão poder Contorar Vai ser assistindo Vai poder ouvir Vai poder ver também Vai ser assistindo onde? Vai assistir pela web E aí nós vamos passar Tudo direitinho Vamos passar E aí Tem informações de site. Quando nós temos o site Mais Brasil, o site Mais Brasil já tem uma janela para a rádio, onde assiste essa programação. E tem o YouTube também, mas vamos passar tudo para vocês. Agora deixa eu falar, aproveitando rápido, porque eu sei que o tempo é corrido. Rádio, rádio é isso. Fique com a gente, vamos assim. É que tem também, eu queria falar aqui, o nosso colega aqui do esporte, que faz um trabalho tão bonito com o rádio, menino, nós roubamos ele, tá? Mentira. Do agora não, roubamos lá do portal, né? Ele vai ter um programa falando sobre esporte, ele fala muito bem aqui, né? Olha aí, o nosso jornalismo esportivo. E ele vai fazer esse programa também. Continua o Julinho com aquela parte musical, o Júlio Roberto, né? O Júlio é uma pessoa muito querida, as pessoas conhecem bastante, a Fabiola Nunes, que também veio agregar valor a toda a programação com essa parte musical. Nós somos os nossos repórteres, repórteres da rádio, e quando você fala, olha ele aparecendo aí, e quando você fala assim dessa integração, eu também vou falar dessa coisa do apoio. Um está entrelaçado ao outro, e nós estamos também com nossos companheiros, não só do portal, que vai participar, como também os nossos colegas da TV Norte, que também vão participar. Todo mundo está integrado. Está todo mundo integrado isso daí, né, Márcia? Bom, né, Márcia? Todo mundo junto e misturado. Isso, isso aí. Está tudo pronto? Quando é que vai ser? Amanhã, quem começa, quem vai estrear? Olha só, é isso aqui, 7h15. Vamos lá, com essa responsabilidade aí. Vai estrear. Vou te acompanhar, hein? Pode ouvir. Quero ouvir, se tu falar alguma coisa, vamos falar lá, hein? Fala aqui, na verdade, né? Vou falar que eu olho mais hoje lá na rádio. Vou fazer o seguinte, ó, se você quiser ficar informada logo cedo, é só sintonizar 95.1. Pode deixar comigo. Aí depois das 7h, tem o Jornal do Meio Dia. Aí tem o Jornal do Meio Dia, aí vem a Programação Nacional, mas aí vem o Cleito de Meio Dia. Levanta a Programação Nacional, tem muita música e notícia, né, na mesma sintonia. E depois, aí, 6h... Aí depois, vem o programa do esporte, né, que vem aí a tardinha, segue o programa musical, e aí vem comigo, a partir das 5h, falando sobre também jornalismo, mas também esse cunho político, né? Eu queria dizer assim pra todos vocês, olha, eu só queria fazer a chamada, aquela bem puxando a sardinha assim, então, primeiro, mas, eu quero te agradecer, preciso te agradecer, porque eu sempre falei, assim, que eu acho que você é uma pessoa muito generosa com todos os seus amigos, com todos os seus colegas. Eu acho que é isso. Sempre. E eu achava muito interessante, quando eu tava entrando aí, no link ao vivo, e você chegava aqui e falava assim, mas não é, Patrícia? O que você acha disso? E, assim, tem essa coisa muito bacana, dessa união de um torcer pelo outro, e eu sei que você é uma pessoa, um macho que torce por todo mundo. Não, macho não. Como toda emissora tá torcendo, tá dando aí os parabéns. Mas eu quero dizer pra vocês, assim, olha só, vocês precisam sintonizar. Eu sei que vocês já estão acostumados com outras rádios, eu sei que você já ouviu outras coisas, outras notícias, outras músicas, mas a 95.1, ela vem pra fazer, pra ser um divisor de águas na nossa cidade. Seriedade, competência, notícia, jornalismo, música, tudo num só lugar. 95.1, aqui na Mais Brasil News, e nós aguardamos você. Obrigada, Patrícia de Paula, parabéns. Obrigada, Márcio Paz Barreto. Vamos lá. Obrigada, Cleiton Paz Barreto. Obrigada, senhora. Muito obrigada. Vamos nessa. Obrigada, senhora também. Obrigada.